Música Alô, 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 alô Marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece o Alô Marombada, sou chato assim mesmo, eu grito, bato na mesa, sou meio doido, sou meio maluco, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou gravando de dia, então vocês vão ouvir de fundo aí, crianças gritando, o vizinho do lado resolveu fazer obra em casa, então vai estar martelando na minha cabeça. Eu vou tentar falar rápido e continuamente pra que vocês não escutem esse som horrível de fundo aí. Que besteira, meu Deus do céu! Olá Marombada, hoje é dia de recebidos da semana. Como vocês observaram com certeza, os recebidos da semana diminuíram muito agora no mês de setembro. Estou recebendo muitas perguntas aí da Marombada, eu vou ficar mexendo a mão aqui porque os Marombados falam assim, mas é, fica essa imagem parada aí, é meio chato e tal. Muitos Marombados perguntando sobre a questão das importações, dólar a 4 reais. Passando os 4 reais aí, dependendo do seu banco, dependendo do seu cartão de crédito. E também a questão aí da tributação. Então vamos por partes. Vou falar rapidamente aqui, porque mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. Com relação ao dólar a 4 reais. A pergunta que eu mais escuto. Maromba, ainda vale a pena importar? Eu, há uns 3 meses, acho que uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu respondi pra vocês falando que ainda valia a pena importar. Eu ainda continuo afirmando, ainda vale a pena importar, mas eu faço algumas ressalvas. Depende do produto, tá? Não vou mentir aqui pra vocês. Vou falar, olha, a importação tá mil maravilhas, importem e economizem dinheiro. Não, a situação realmente está muito difícil por tudo isso. Tanto pela questão do valor do dólar, quanto a questão da tributação. Tem uns 12 reais de correio. Alguns estados têm aí o ICMS também, né? Graças a Deus aqui, meu estado não tem. Mas, enfim, é realmente pesada a carga tributária. Então, qual o conselho que eu dou? Depende do produto. Coloca na ponta do lápis, faça o cálculo. Acrescente 60% de imposto pra ver se realmente vale a pena importar. Produtos, proibidões, produtos que não tem no Brasil, aí não tem jeito, né, Maromba? É o que eu digo que vale a pena importar com relação a isso. Se você for comprar um Lipo 6, for comprar um, não sei, um produto que não tem aqui no Brasil, eu não sei de muita coisa, não. Um Organ Shield, por exemplo, vai comprar um Organ Shield? Não tem, você não acha. Ah, Maromba, mas nos classificados online, entre outros sites, eu encontro vendendo. Tudo bem, mas aí eu pergunto, você confia no vendedor? Isso aí, Maromba. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, ah, comprei no site gringo desses tradicionais, né, desses que eu compro. E veio um produto que eu desconfio que é falsificado. Nunca, eu nunca ouvi isso. Tanto eu, como o Importa Maromba, a gente, nós, se juntar os dois aqui, o número de caixas que nós já recebemos, que ele já recebeu, que eu já recebi, que já fizemos vídeos. Nunca, nunca recebi um produto com origem, ou pelo menos rotulagem, ou mesmo efeito, aí que eu possa duvidar da qualidade, ou mesmo da veracidade, né, se é verdadeiro ou não, do produto. Nunca. Então, realmente, é uma garantia que nós temos aí com relação a essas lojas importadas, essas lojas gringas, aliás, que nós compramos. Beleza? Então, esse é um ponto. Ou seja, vale a pena importar? Vale a pena importar. Ainda vale a pena importar para produtos que são proibidos aqui no Brasil, que você não encontra nas prateleiras, ou produtos que você colocando na ponta do lápis, entre os constantes aqui na prateleira e os importados, vale a pena. Mas lembre-se, inclua no cálculo tudo isso que eu falei. O dólar, claro, faça a conversão, 60% de imposto, 12 reais do correio, e dependendo do estado, a alíquota aí de ICMS, que varia de estado para estado. Beleza, Marombada? Essa é a minha humilde opinião. Ah, mas aí tem os pessimistas. Ah, eu não importo mais. Então, você para de tomar suplemento. Ah, não, estou comprando os nacionais. Acabou o assunto. Não falo mais nada. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Depois dessa, vamos ao que interessa. Vamos abrir. Dados da encomenda. Vita Cost. A Vita Cost hoje está sendo a melhor loja para importar. Eu falo isso porque... Não é nem questão do preço ou do frete. É porque é a única loja que a Marombada está comprando aqui na minha região, aqui nos meus amigos, e ainda tem chance de não vir tributada. 90% das encomendas são tributadas, mas ainda passa alguma coisa da Vita Cost não tributada. As outras lojas, muito complicado. Muito complicado. Não estou desfazendo. Muito pelo contrário. Aqui, eu posto vídeos de todas as lojas que a Marombada compra e me manda, né? Quando eu não compro, é a Marombada que está comprando e deixando a caixa aqui para eu fazer o unboxing. Então, a Vita Cost hoje realmente está sendo uma das melhores lojas nesse quesito. Não está sendo tão tributada quanto as demais lojas. Beleza? Vou mostrar aqui. Vou colocar minhas duas mãos porque a Marombada fica falando aí. Porra, você é maneta? Você só tem uma mão? Não, tenho duas mãos. Vamos lá. Estou praticamente abraçando a câmera aqui, né? Dados da encomenda. Chegou muito rápido. Chegou com 11 dias. Realmente, fiquei impressionado. Acredito que isso se deve à diminuição das importações. Então, a receita, a aduana, de uma forma geral, está mais rápido, né? Ela se adaptou para receber toda aquela carga de produtos no início do ano, na virada do ano, e manteve ao longo do ano. Como a Marombada, de forma geral, as pessoas estão importando menos, o serviço está mais ágil. Acredito que seja isso. Mas vamos lá. Vita Cost, no receita, no Anvisa. Chegando aí no prazo recorde. Muito bom. Vamos lá. Aquele momento. Ficou meio estranho esse golpe aí. Ficou meio estranho. Concordo. Quem criticar aí, eu concordo. Ficou meio estranho. Vamos lá. Vamos lá. Aquele momento marombacho que é uma proteína. Já vi ali, uma Dama Tais. Uma Elite Gourmet. Muito boa essa proteína. Gostosa. Ah, uma Elite Gourmet. Sabor French Vanilla. Jog de bola. O que nós temos? Tribulose. Tribulose Pro. Porra, eu iria catar se eu já não tivesse um, né? Tá aí. Vamos lá. Tribulose Pro. O que mais? Deixa eu tirar aqui. Envoicer. Envoicer. Quanto que deu essa brincadeira? Deixa eu colocar aqui direitinho pra vocês. Ficar bonito aqui na foto. Né? Ficar bonito. Eu gosto dessa foto aqui. Bacana. Dá até vontade de tomar proteína. Dama Tais Gourmet Elite French Vanilla. R$21,39. Tribulose. R$9,99. Deu aí R$31,00 do Letras e R$38,00. Mais frete de R$11,99. Praticamente R$45,00, né? Isso aí. Ah, R$45,00. Então, realmente aí, R$45,00 do Letras. É aquela coisa, né, Marombada? Não foi tributado, então realmente valeu a pena. Mesmo o dólar batendo aí a casa dos R$4,00, né? Tá quanto uma Elite Gourmet dessa aqui que no Brasil eu não faço ideia, né? O Tribulose mais de R$100,00, dependendo aí da loja. Então, realmente, enfim. Show de bola. Marombada tá aí. Mandando vendas, importações. Diminuiu, mas continua importando. Beleza, Marombada? Então é isso daí. Vamos aquele momento. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos beber água. Marombada tá cheia das graças, hein? Tá bom. Show de bola. Beleza, Marombada? Então é isso daí. Quem gostou, continua importando, hein? Dá uma conferida nos vídeos aqui. Dá uma conferida aqui nas redes sociais. Estamos juntos aí. E quando tiver qualquer novidade, eu passo pra vocês. Beleza? Falou, falou, Marombada! Tamo juntos. Tchau, 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 tchau.